Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos catileia, temos mais espécie de celulgine, dendróbios, você não pode perder. Se possível, deixe um like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal. Quando for no final, compartilhe com seus amigos. Adquira essas Orquídeas, por isso o WhatsApp que está aparecendo aqui em sua tela. Também pode estar adquirindo pelo Mercado Livre, o link fica sempre na descrição desse vídeo. Muito obrigado desde já e vamos lá! Bom gente, vou começar, eu não sei se já apresentei aqui no YouTube, mas apresentei no Facebook. Essa Orquídea aqui, a primeira vez foi rapidinho, acabou. Mas para você que está se vendo a primeira vez e não adquiriu, ou se viu e tinha esgotado, não conseguiu adquirir, chegaram mais catileias, né? Robert Strite, memória Robert Strite Carmela. Ela tem essa floração incrível e, gente, é planta promocional, tá? Ela tem pequenas avarias e sai por apenas R$ 39,90 pelo WhatsApp. Essa Orquídea, gente, normal aí é R$ 70 o valor. Você vai pagar apenas R$ 39,90 pelo WhatsApp. Interessou? Garanta já a sua! Não tenho essa daqui no Mercado Livre por enquanto. E para você que gosta de Dendróbio, chegaram mais. Esse aqui é o Dendróbio Ticiflorum. Já não é mais o promocional, tá? Já é o... a gente vê pela qualidade dos bulbos, tá, gente? Dendróbio Ticiflorum, ele tem essa floração incrível e esse sai por R$ 64,90 pelo WhatsApp. Se você interessou, garanta já. Tenho ele também no Mercado Livre, o link tá aqui na descrição para vocês. E continuando na linha desses Dendróbio, né? Esse é o Dendróbio Densiflorum. O Densiflorum, gente, já é o amarelinho. Veja só que floração incrível. Também, gente, essa planta tá saindo por R$ 64,90. Elas estão todas mais ou menos nesse porte. Interessou? Garanta já! Tenho ela no WhatsApp e no Mercado Livre. Aproveita e veja aqui o link na descrição para você. E continuando, né, com esses Dendróbios, chegou esse aqui, né? Esse é o Dendróbio Farmery. É um híbrido de Farmery, tá bom, gente? Então a cor dele pode mudar um pouco mais claro, mais escuro, tá? O miolo ficar numa cor mais escura. Porém, Dendróbio Farmery é híbrido de Dendróbio Farmery que provavelmente tem essa floração. Lembrando que pode mudar, tá? Porém, a beleza é a mesma. Ó, muitos estão vindo botões florais, tá, gente? Dendróbio Farmery também é R$ 64,90. Interessou? Garanta já pelo WhatsApp ou pelo Mercado Livre. E chegaram dessas espécies de Dendróbio, Dendróbio Nobles, tá vendo, gente? São plantas de sementeira, então pode vir vários tipos de flores aqui diferentes, tá? A gente olha assim os botões, esses mais clarinhos, parecem ser iguais, mas uns tem umas corzinhas diferentes, tá? Esse já é mais escuro. Porém, gente, não dá para saber ainda que ainda não floriu. Estão todos assim nos botões. Essas plantas, gente, estão saindo por apenas R$ 12,00 cada uma. Precinho incrível, né? Agora, se você quiser montar um kit, a partir do momento que você escolher 10, ah, eu quero um kit com 10, você vai pagar apenas R$ 99,90, tá? Pelo WhatsApp, tem 10 plantas dessas daqui. A invocação é um jeito de enviar elas o mais diferente possível. Porém, pode acontecer, gente, de sair uma flor ou outra igual, tá? Apesar dela ser de sementeira, pode acontecer. Então, a cada uma sai R$ 12,00. A partir de 10 unidades vai sair R$ 99,90 o kit com 10, tá? Se interessou, garanta já o seu kit de Dendróbio Nobles. E por último, vou apresentar essa maravilhosa orquídea, né? Gente, essa orquídea aqui faz tempo que não vem. Quando vinha, vinha bem salgada, né? O valor dela. Pois essa é a Celogine pandurata. Você conhece? Ela tem essa floração esverdeada maravilhosa. E essa planta tá saindo por apenas R$ 39,90 pelo WhatsApp. Isso mesmo que você ouviu. R$ 39,90. Se você interessou, garanta já pelo WhatsApp. Se der tempo, vou colocá-la no Mercado Livre. Ok, galera? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.